Olá, boa tarde para você. Este é o Pauta Aberta e a partir de agora você fica muito bem informado aqui comigo. Confira os destaques de hoje. Esperança de vacina para todos. Chega ao Brasil mais um lote de vacinas da Pfizer. Uma reportagem vai mostrar qual é a diferença entre as três vacinas contra a Covid-19 que estão sendo aplicadas no Brasil. As autoridades de saúde investigam os casos de bebês que estão nascendo com anticorpos para a Covid-19. E na nossa coluna especial, uma reflexão sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável que são discutidos em todo o mundo. Não saia daí que o Pauta Aberta começou. Na noite de ontem, mais um lote de vacinas da Pfizer chegou ao Brasil. Só nessa semana, o país recebeu mais de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Na noite desta quinta-feira, o Ministério da Saúde recebeu mais um lote de vacinas da Pfizer, com mais de 527 mil doses, que chegaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Esta nova remessa representa mais de 5 milhões de doses entregues pela farmacêutica desde o fim de abril. Em visita a Porto Velho, Rondônia, Marcelo Queiroga lembrou que o Ministério da Saúde já contratou 600 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. E afirmou que a previsão é que todos os brasileiros acima de 18 anos sejam imunizados até o fim deste ano. Nosso desafio agora é tentar antecipar doses para que a campanha possa ter uma velocidade maior, capaz de atender o que a nossa capacidade de priorizar a nossa população. A situação de vacina dos Estados Unidos. Quem tem as informações é a repórter Malu Piccoli. Olá, Malu. Oi, Fabrício. Uma ótima tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Pauta Aberta. Eu começo falando de vacinas. O Brasil é um dos países que vão receber vacinas anti-Covid dos Estados Unidos, que vão redistribuir 80 milhões de doses. O primeiro lote tem 25 milhões, mas o quanto cada país irá receber ainda não foi anunciado. Dessas 25 milhões, 6 milhões serão enviadas à América Latina para serem divididas entre Brasil e outros 14 países. O governo americano ainda vai anunciar como e quando essas vacinas serão entregues e o destino das outras 55 milhões de doses. Eu devolvo para você no estúdio e volto no segundo bloco com mais informações. Obrigado, Malu. Até agora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou o uso no Brasil de três vacinas contra a Covid-19. Mas você sabe as diferenças entre elas? Confira na reportagem. Todas as vacinas disponíveis aqui no Brasil passaram por testes que comprovaram segurança e eficácia, com aplicações autorizadas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uma delas é a Coronavac da farmacêutica chinesa Sinovac Biotec, produzida aqui pelo Instituto Butantan. Outra é desenvolvida pelo Laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e também é fabricada no Brasil pela Fiocruz. E tem ainda a desenvolvida pela norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech. A Coronavac utiliza o vírus inativado, mas que ainda assim é capaz de estimular o sistema imunológico às nossas células de defesa. O processo da AstraZeneca é diferente. Ela é feita com o DNA recombinante, que gera o adenovírus, um vírus de genes modificados que não transmite a doença. Já a Pfizer utiliza a tecnologia de RNA mensageiro. A gente vê que a gente tem três vacinas sendo aplicadas no Brasil com plataformas completamente diferentes. Então são três sistemas completamente diferentes que todas elas induzem a imunização, mas com diferentes eficácias. Cada dose das vacinas Coronavac e AstraZeneca tem meio ml e a da Pfizer 0,3. Todas elas requerem duas doses, mas atenção para o intervalo. A segunda aplicação da Coronavac deve ser feita entre 21 e 28 dias. A da AstraZeneca e a da Pfizer com três meses. É importante ficar bem atento à vacina que você tomou. Os erros nas aplicações precisam ser informados para que o esquema vacinal seja refeito. É muito importante que se observar que tomou vacinas diferentes, a nossa recomendação é que se tome uma segunda dose da última vacina tomada. Assim garantiríamos que a pessoa estaria protegida com duas doses de uma mesma vacina. Outra recomendação importante é observar as orientações do Ministério da Saúde para o grupo em que você se encaixa e pensar no coletivo. Agora a gente tem que fazer o nosso esquema de vacinação com a vacina possível. Não pensar em eficácia, porque eu acho que agora não é só pensar eu individualmente, mas eu dentro da minha comunidade, como é que nós vamos conseguir impedir a circulação do vírus. E nós só vamos conseguir quando todo mundo for vacinado. Muita gente que tomou a vacina contra a Covid-19 teve reações depois da imunização. Algumas reações, segundo os médicos, são normais e desaparecem em poucos dias. O que preocupa é o uso excessivo de medicamentos à base de paracetamol para diminuir esses efeitos? Se você sentir alguma reação indesejada depois do uso de medicamentos, a recomendação é notificar a Anvisa. A Anvisa soltou um alerta que a utilização incorreta de paracetamol pode causar efeitos colaterais graves, incluindo hepatite medicamentosa, que leva à morte quando o uso é prolongado ou acima da dose recomendada. De acordo com a agência, o paracetamol deve ser utilizado com cautela, sempre observando a dose máxima diária e o intervalo entre as doses, conforme as orientações da bula para cada faixa etária. A dose máxima para adultos e crianças acima de 12 anos é de 4 gramas por dia. Crianças entre 2 e 11 anos não devem tomar mais que 75 miligramas para cada quilo do peso corporal, no intervalo de 24 horas. Para as que têm menos de 11 quilos ou menos de 2 anos, é melhor consultar um médico antes de tomar o medicamento. O paracetamol é geralmente um medicamento seguro e as reações adversas graves são muito raras. O que levou a Anvisa a emitir esse alerta foi exatamente o registro que entrou, notificação que entrou no sistema Vigimed envolvendo evento adverso grave após a utilização de paracetamol por um período prolongado e também acima da dose recomendada para tratamento dos sinais indesejados da vacina. No Brasil e em várias partes do mundo, existe a cultura de comprar os remédios preferidos, guardá-los e utilizá-los quando achar que precisa, a chamada automedicação. Isso acontece principalmente quando o medicamento não precisa de receita para ser adquirido. Mas atenção, não custa nada pedir uma orientação ao farmacêutico. No caso do paracetamol, ele pode ser adquirido sem receita nas farmácias, por ser um medicamento isento de prescrição. Mas ele não é um medicamento isento de risco e deve ser utilizado somente com orientação do farmacêutico. Existem outros medicamentos para também tratar febre e dor e que também podem ser adquiridos sem receita. O farmacêutico saberá orientar o paciente adequadamente. Uma notícia carregada de esperança. Na Bahia, o Laboratório Central investiga casos de bebês que nasceram com anticorpos para a Covid-19 depois que as mães foram vacinadas na gravidez. Patrícia vive a alegria de ser mãe pela segunda vez, mas esta nova experiência veio cercada por um dilema. Grávida no meio da pandemia, a médica teve dúvidas sobre tomar ou não a vacina contra a Covid-19 durante a gestação. A gente realmente viu que o risco da doença seria muito maior do que o risco de qualquer tipo de efeito em relação à vacina. Matheus veio com saúde e os anticorpos contra a Covid-19. Resultado das duas doses da vacina da Oxford, tomadas pela mãe. O caso é o terceiro no país e vai ser acompanhado pelas autoridades sanitárias da Bahia. Precisamos saber por quanto tempo esse anticorpo permanece no bebê. Então, hoje é importante. Qual o grande ganho nesse achado? É saber que a mãe que completou o esquema vacinal com a primeira e com a segunda dose e ela completou 16 dias antes do Matheus nascer e que o Matheus já nasceu com esse material genético que foi passado. Além do pequeno Matheus, outros dois bebês, um de Santa Catarina e um do Acre, demonstram que a vacinação de gestantes deve ser encarada como prioridade pelas autoridades públicas sanitárias de todo o país. E a lista de recém-nascidos imunizados está aumentando. Vitória e o marido resolveram fazer um exame de sangue no pequeno Ravi, que tem menos de um mês de vida. Pai e mãe tiveram Covid e também tomaram a vacina na cidade de Direcê, a cerca de 500 quilômetros de Salvador. Quando veio o resultado do exame do bebê, o alívio. Quando deu o teste positivo, o GG positivo, a gente ficou super surpreso e feliz ao mesmo tempo por saber que Ravi já nasceu imunizado e por ter esperança de outras famílias puderem tomar a vacina e bebês nasceram imunizados também. Morreu na noite desta quinta-feira a cantora e compositora Berenice Azambuja. Aos 69 anos, ela estava internada no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, na região norte do Rio Grande do Sul. Berenice lutava contra um câncer do pâncreas e morreu após uma parada cardíaca. Em abril, Berenice recebeu auto-hospitalar após superar a Covid-19. Natural de Porto Alegre, Berenice foi uma das mulheres pioneiras no tradicionalismo gaúcho. Ela soma 17 discos gravados, sendo que três conquistaram o disco de ouro. Ela deixa um filho. Eu tenho que fazer um intervalo. Daqui a pouco, na nossa coluna especial, a reflexão é sobre desenvolvimento sustentável. Não saia daí que eu te espero. A vida moderna nos trouxe muitas facilidades, mas também nos afastou daquilo que é essencial e faz parte da vida, a natureza. Aquele processo assim da renovação da vida é tão importante. A natureza funciona como ciclo da vida. Eu não consigo reduzir 100% do meu lixo, mas 50% não há por que não. Você vai descobrir que levar uma vida mais leve, equilibrada e sustentável é possível. Documentário Sustentabilidade. Exibição dos três episódios completos neste sábado, às 11 da noite, aqui na TV Evangelizar. Uau, que cabelo bonito, hein, Rafa? A Rafa tem a fórmula certa para manter seus fios sempre saudáveis. Elogios é o que não vão faltar. E até os olhares de inveja são de curiosidade para saber o que ela faz. Mas a Rafa é super do bem, adora dividir coisas boas. E para quem quiser, ela confirma. O CAPMX dá volume e deixa seus cabelos compridos e bem nutridos. Seus cabelos ficam mais fortes e você muito mais confiante. Cabelos longos e sedosos, aumento de imunidade e mais saúde. Você cheia de energia, CAPMX é rico em vitaminas e nutrientes. Ligue e peça seu kit CAPMX. Cabelo feliz, CAPMX. Este recado é para você que já tentou por diversas vezes eliminar aqueles quilos indesejáveis e não conseguiu. O ideal para emagrecer de forma prática, definitiva e com saúde é tomando o ActiNutri. Sim, tem um monte de emagrecedor por aí. Mas nada se compara ao ActiNutri, eleito duas vezes o melhor emagrecedor do Brasil. São oito componentes naturais e exclusivos para a sua saúde estar sempre em dia. O ActiNutri não tem efeito colateral. Você vai emagrecer nas pequenas atividades do dia. Ligando agora para o número que está na sua tela, tem uma mega promoção para você. Isso sem falar na entrega rápida, gratuita e em dez vezes sem juros. Mas isso para as vinte primeiras ligações a partir de agora. Acredite em você, porque o ActiNutri vai te ajudar a realizar o seu sonho a partir de agora. É ActiNutri, é Flora Vita. Flora Vita. Direto do Santuário de Frei Galvão. Padre Christian Shankar transborda alegria. Você é uma ovelha ou você é um bode? De qualquer parte do Brasil, acompanhe ao vivo a Missa da Família, todas as sextas. TV Evangelizar. Família em primeiro lugar. Estamos de volta com o Pauta Aberta desta sexta-feira, 4 de junho. Eu sou Fabrício Binder e agradeço a sua companhia e audiência nesta tarde. E na nossa coluna especial do dia, você vai entender o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e são discutidos em todo o mundo. Olá, eu sou Cláudia Coser, fundadora da plataforma Anobis. Hoje eu quero conversar com você sobre os ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Você sabe o que é ser sustentável? Sustentável é ser, é você conseguir encontrar os recursos de que você precisa, usufruir deles sem comprometer o suprimento das gerações futuras. Isso é ser sustentável. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, estamos falando, então, de empresas, governos, pessoas, sociedade civil como um todo, pensando em resolver as suas necessidades, utilizando recursos todos, naturais, humanos, econômicos, sem que você consiga prejudicar as gerações futuras. ocorre que nós temos situações já bastante agravadas do ponto de vista de suprimentos, de elementos muito básicos no planeta. E isso é preciso ser considerado nessas definições. Então, a partir dessa compreensão, é que especialistas em todo o mundo, mais de 100 países envolvidos, dentre eles o Brasil, em 2015, depois de muitas avaliações em torno dos modelos econômicos, que até então se desdobravam dos modelos de sociedade, dos modelos de utilização de recursos naturais, se pensou que nós temos situações muito urgentes para resolver. E, então, essas condições de urgência se concentraram em 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. São tidos como ODSs. Para cada um desses ODSs foram distribuídos metas que todos os países precisam perseguir até 2030. Então, nós temos hoje 169 metas, distribuídas em 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e que devem ser trabalhadas entre nações, entre governos, países, sociedade civil, empresas, pessoas físicas, como nós todos, habitantes do planeta e de uma localidade. Ou seja, há uma necessidade de a gente começar a pensar que estamos num dado local, num determinado espaço, e somos responsáveis por esse espaço, pelo que acontece com esse espaço, do ponto de vista de políticas econômicas, sociais e ambientais. É uma preocupação que não pode ser só de governos, nem federal, estadual e municipal, mas precisa ser de todos, precisa ser uma preocupação enquanto comunidade humana. E isso se dá nos locais, e isso se dá de maneira localizada. Então, todos nós, empresas, pessoas, governos, precisamos pensar e mudar a maneira como estamos promovendo o desenvolvimento em nossos locais. É isso. Os ODSs, eles têm essa vontade de transformar a maneira como lidamos com o mundo para suprirmos as nossas necessidades sem afetar as necessidades das próximas gerações. A cientista brasileira Angela Villela Olinto assumiu uma cadeira na Academia Americana de Artes e Ciências. Este balão de alta pressão viaja a 33 quilômetros de altitude para detectar raios cósmicos. O experimento faz parte de um projeto mais ambicioso de lançar um satélite. Quando a gente consegue botar telescópios em balão, o balão sai, no nosso caso, da Nova Zelândia, dá voltas pelo sul, pelo Oceano Sul, e a gente consegue mostrar que tudo que a gente propôs para a missão espacial vai funcionar mostrando pelo balão. O poema é o nome do principal projeto liderado pela brasileira Angela Villela Olinto. É a sigla em inglês para a sonda dos multimensageiros astrofísicos extremos. Feito em parceria com a NASA, tem o custo estimado em um bilhão de dólares. O balão está muito próximo, está com 33 quilômetros de altura, que é bem mais alto do que os aviões, mas ainda não é o que a gente quer botar no espaço em si, que seria 500 quilômetros acima, 525 no caso do poema. O objetivo é descobrir as causas dos raios cósmicos, partículas vindas dos confins do universo com 10 milhões de vezes mais energia do que um acelerador de partículas na Terra é capaz de fazer. Outra partícula a ser estudada é o neutrino. Neutrinos, que são essas fantásticas partículas que atravessam tudo, elas passam bilhões de neutrinos, passam no meu dedo por segundo. É uma coisa incrível. A gente está num banho de neutrinos e a gente tem neutrinos com altas energias que vão nos dar respostas às perguntas sobre os aceleradores do universo. Ou seja, quais são os grandes aceleradores do universo? São os buracos negros? São as estrelas que explodem? São as estrelas de nêutrons que se encontram e acabam fazendo uma dança e emitem ondas gravitacionais. O trabalho da Ângela, há mais de 30 anos no campo da física de astropartículas, foi reconhecido em uma mesma semana por duas importantes instituições dos Estados Unidos. Além da Academia Americana de Artes e Ciências, a cientista brasileira se tornou membro da Academia Nacional de Ciências. Feliz pelo reconhecimento, foi a busca por respostas que direcionou a carreira de Ângela até aqui. Mulher brasileira e cientista de destaque, ela vê com alegria a participação feminina cada vez maior na área científica. É muito bacana poder chegar na minha idade e ver que hoje, no doutorado da divisão que eu sou a decana, temos 40% de mulheres entrando para o doutorado em Física, Estatística, Matemática, quando eu junto todo mundo. Matemática, Química, Geofísica e Astrofísica. Há 10 anos atrás era menos de 20% e quando eu entrei no doutorado, éramos 3%. Então, o ambiente de trabalho está ficando cada vez mais consciente de que a mulher tem que contribuir, tem como liderar e tem como fazer coisas bem interessantes na ciência e em todas as outras áreas. Confira agora como está a previsão do tempo para essa sexta-feira em todo o Brasil. Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco ainda predomina em grande parte do Brasil, mas os ventos que sopram do mar vão se intensificar sobre parte da costa leste do nordeste. Por isso, há risco para temporais e chuva volumosa a qualquer hora em toda a costa da Bahia, inclusive em Salvador, no extremo norte Capixaba e também na região de Aracaju. O dia ainda começa com sol e chove de forma passageira nas demais capitais do leste, do nordeste e também sobre a região de Fortaleza. No extremo norte do Brasil, o dia ainda começa com sol e a chuva ocorre em forma de pancadas isoladas entre a tarde e a noite, inclusive nas capitais Manaus, Belém e São Luís. Em Boa Vista, o tempo permanece instável, com chuva já pela manhã. Dia de sol e tempo seco na maior parte das outras áreas do Brasil, inclusive nas regiões sudeste, centro-oeste e nas três capitais da região sul. No centro-sul e oeste gaúcho, uma mudança na circulação dos ventos provoca pancadas de chuva entre a tarde e a noite. O risco para queimadas permanece muito alto em várias áreas do país, inclusive no centro-oeste de São Paulo, interior de Minas, no centro-oeste e em áreas das regiões norte e nordeste, inclusive nas capitais Teresina e Palmas. O dia começa com 12 graus em Porto Alegre, a máxima é de 25, e no Rio de Janeiro, mínima de 19, máxima de 27 graus. Eu volto a conversar com a Malu Piccoli sobre a decisão do STF sobre a suspensão de desocupações ou despejos. Olá, Malu. Oi, Fabrício. Agora eu volto para falar de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que determinou a suspensão por seis meses de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em imóveis de morada ou área produtiva de populações vulneráveis. A decisão proíbe ações desse tipo em lotes que já estavam ocupados antes de março de 2020. Para lotes que tenham sido ocupados a partir de março do ano passado, o poder público fica autorizado a realizar ações de desocupação, contanto que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou outros lugares com condições dignas. Eu devolvo para você no estúdio desejando uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana para você e para todo mundo que acompanha o Pauta Aberta. O Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira, logo depois do...